Então, pessoal, vocês conhecem esta fruta? Esta aqui é a pitália. E o ponto de colheita dela é quando tu aperta e tá macio. Então, nós vamos cortar ela agora pra ver como é por dentro, né? Eu já comi uma uma vez, experimentei. Essa foi uma que deu aqui nos pés que eu tenho aqui em casa. Esta aqui é do mercado, mas eu comprei só pra mostrar pra vocês, já que eu vou polinizar uma hoje. Ou melhor, duas. Peguei uma igual lá no mercado pra mostrar pra vocês como é. Olha lá. Tem bastante sementinhas. Tem meio gelatinosa, assim, ó. A molenguinha. Parece um... A textura dela parece... Kiwi. Então, eu vou cortar aqui de um... Tirar uma fatia. Olha. Fica bem assim. Bem molenguinha. E a parte que se come é só essa parte transparente, branquinha mesmo. Olha. Ela tem bastante sementinhas. E o sabor dela é docinho, refrescante, levemente azedinho. O sabor não é tipo um de kiwi, assim, que ele é bem ácido, azedinho, ao mesmo tempo doce. Essa aqui é bem suave. Tanto o doce quanto o azedinho. Bem suave mesmo. E só pra constar aí que é bem cara no mercado. Tá R$17,00 o quilo, pessoal. Então, vale a pena plantar aí. Uma delícia. E aí, segue o vídeo aí com a polinização. Que eu já fiz, no caso, né? Já filmei. Vamos ver o filme ali pra vocês me acompanharem na polinização dela como é feita. Então, é isso aí, pessoal. Aí, ela é bem grandinha até, ó. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu tô aqui, à noite. Porque eu preciso filmar uma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Hoje abriu as flores da minha pitaia. Ela teve... Ela tá com três flores. Um abriu ontem e as outras duas abriram hoje. E aí, ela abre quando o sol se põe. Ele começa a escurecer. Ela abre a flor. E aí, ela vai ficar aberta a noite toda. E aí, pra quem não sabe, pitaia não é polinizada por abelhas e polinizadores normais como as outras plantas. Por quê? Justamente porque ela só abre a flor à noite. Então, tu tem que fazer manualmente a polinização dela. E aí, eu tô aqui com o meu cotonetezinho pronto pra fazer isso. E aí, tem que ser feito hoje, porque a flor abriu hoje. Ela vai ficar aberta essa noite inteirinha. E amanhã de manhã, quando começar a clarear o dia, ela fecha de novo. E aí, se tu não tiver polinizado, ela vai abortar essas flores e não vai fazer aí o fruto que precisa. Então, eu fiz isso já, acho que ano retrasado. Eu fiz isso, a polinização, né? Primeira vez. E aí, agora eu vou fazer de novo pra garantir aqui que isso aqui vai virar frutos. E olha, ela é uma flor muito linda. E é enorme. Olha a minha mão perto dela. Ela é maior que a minha mão. E a polinização em si é pegar o pólen daqui desses pestilhozinhos em volta. Aqui tudo tem, assim, um pozinho amarelo. Vou tentar focar aí pra ver se dá pra enxergar. Não dá pra enxergar bem, mas, enfim, fica um pozinho amarelo aí na ponta do meu cotonete. Não tem jeito de focar. Mas dá pra ver que tá empoeirado, pelo menos. Só não dá pra ver a cor. Aí eu vou pegar esse pozinho aqui das laterais todas e vou colocar aqui dentro. Bem aqui dentro desse pitinho. Ó. Dá uma mexidinha pra cair bem o pólen. Pra fazer várias vezes, só pra garantir. Ó, a flor é muito linda. Super branquinha. Daria pra fazer com a mão também. Tem alguns tipos, algumas qualidades de pitaia que tu tem que fazer polinização cruzada. Tem que pegar pólen de uma pra colocar na outra. Mas essa aqui dá pra fazer com ela mesma. Ó, agora deu pra ver aí, ó. Tá amareladinho. Meu cotonete. Dá pra fazer com o dedo, gente. Ó. Dá pra ver aí o pólen no meu dedo. Ó, coloca bem aqui no furinho. E deu, tá pronto. Olha quanto pólen ficou aqui embaixo. Só de mexer, ó. Foi cheio de pólen. E esta aqui, ó. Ela abriu ontem, mas já tá fechada. Então, ontem ela abriu, ontem choveu bastante. Mas mesmo assim, eu dei uma polinizada nela. E hoje de manhã, eu dei mais uma abridinha nela e polinizei de novo pra garantir. Então, essa aqui, ó. Então, essa aqui já foi. Agora a gente vai pra outra. É o mesmo pé, gente. Tem que se cuidar porque ela tem espinhos. É uns espinhosinhos bem pequenininhos. Mas machuca pra caramba. Ó, é um pé só de pitaya. E esse estaleiro meu, ele tá quase caindo pra lateral, né? Ó, aqui tem outra flor. Essa já tá baixinha. Quando é baixinha, fica até mais fácil. Agora, se ela fosse duas qualidades diferentes, sei lá, uma pitaya vermelha, uma pitaya amarela. Tu teria que coletar o pólen aqui. Essa aqui é a branca, a de poupa branca, tá? Por fora, a flor vai ser, ou melhor, o fruto vai ser rosa, pink por fora. E a poupa branca. Então, se fosse uma outra cor, que é as que não se polinizam elas mesmas, aí tu teria que coletar esse pólen aqui. Como vocês viram, é só mexer que cai o farelinho, é só mexer. Ó. Então, tu coleta num potinho e leva pra outra. Mas, pelo menos, por enquanto, eu só tenho flor de pitaya branca. Lá no sítio a gente plantou pitaya amarela, mas ainda não tá no tempo dela. Pra plantar, geralmente, a muda é um pedacinho assim, ó. Pega um gomo desse, descasca a pontinha aqui e deixa ele enraizar. Aí tu planta um pedacinho desse. Como se fosse um gominho da folha. E aí tu planta e leva uns três anos, mais ou menos, pra ela chegar nessa estatura aí. E ela tá bem bonitona, ó. Cheia de galhos pra todos os lados. Na verdade, a gente não conduz muito ela, né? Mas já daria pra tirar mudas daqui, já. Ó, ali embaixo também tem mudas. Ó, essa aqui, que tá atravessadinha aqui, é só pra fazer muda, tá? Porque o ideal é que de baixo até em cima seja um só. Outro até pode colocar mais de uma, mas daí, tipo, um aqui desse lado, outra do outro lado. Dá pra botar até quatro, uma de cada lado do pau daí. Mas ela vai crescer a essa altura aí. E aí, aqui em cima, corta a ponta e aí ela começa a se espalhar assim. Ó, dá vários bracinhos pra cá, pra cá. Tem vários pra lá também. Mas ela tá pendendo pra um lado só aqui, ó. Daí fica pesada que o pneu tá inclinando. Mas era isso aí, pessoal. Esse é o jeito, então, de se fazer a polinização. É super fácil, eu achei. Só vai pegar o pólen dos pestilhozinhos aí da lateral e vai colocar ali no meio. Ó, essa aqui também ficou cheia de pólen embaixo. Quando o tempo tá seco assim, que não chove, de madrugada, de manhãzinha, até vem umas abelhinhas pretinhas, bem pequenininhas, que entram aí dentro e fazem a polinização, né? Porque é só pegar de um lugar e botar no outro. Mas se chove, se dá alguma coisa assim, daí os bichinhos não vêm, né? E aí a fruta não é polinizada, ou melhor, a flor, aí não gera o fruto, né? Mas a flor em si, pessoal, ela é linda. Muito bonita. E elas são enormes, as flores. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí do meu vídeo. Dá um joinha aí pra nós, compartilha, comenta. É isso aí, pessoal. Até mais. Até a próxima, então. Tchau! Tchau!